Havendo uma nova manifestação externa, nós estaremos chegando cada vez mais perto desta nossa verdadeira posição. Porque há alguns que têm como posição estarem envolvidos com tudo isto, para entrarem em uma outra etapa evolutiva. Mas há outros cuja posição não é esta, há outras cuja posição não é de estar envolvidos totalmente com isto. Então cabe a nós descobrir esta posição, cabe a nós pedir luz sobre a nossa verdadeira posição. Porque seja ela qual for, é a nossa e ali temos que aceitá-la. Mas seria realmente uma imprudência você estar em uma posição errada em momentos como este. Você deve estar na sua posição, na posição que te corresponde. Então aí precisa realmente pesquisar um pouco, precisa realmente ter interesse por este assunto.